A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1952, de 2023. Oficio do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.371, de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.887, de 2024. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.917, de 2024. Oficio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.077, de 2024. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.719, de 2024. 7.722, de 2024. 7.724, de 2024. 7.726, de 2024. Oficio do Ministério das Relações Exteriores, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.727, de 2024. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.735, de 2024. Oficio da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.735, de 2024. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.735, de 2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação de plenário. Sobre a mesa, projeto de lei de número 1.312, de 2019, segundo turno, que institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas, eventos esportivos e culturais do Estado. Cria o selo Minas Gerais pela Igualdade e de Outras Providências. Autor, deputado Mauro Tramonte. Relator, deputada Andréia. Suspendo os trabalhos. Eu vou pedir prorrogação do prazo. Sobre a mesa, parecer do projeto de lei de número 3.709, de 2022, primeiro turno, que dispõe sobre a exibição de filmes que versam sobre violência política de gênero e raça nas salas de cinema do Estado. A autora é a deputada Andréia de Jesus. E eu passo a relatoria para o deputado Cristiano Silveira. A proposição e análise prevê, no caput e parágrafo primeiro do seu artigo primeiro, que o Estado produzirá e distribuirá filmes educativos sobre as consequências da violência política de gênero e de raça, a serem exibidos na sala de aula de cinema no início de cada sessão. Dispõe também sobre a penalidade a ser aplicada ao infrator no caso de inobservância a esses comandos. Multa com valor a ser fixado entre 100 e 1.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. Cobrada na forma de regulamento específico, da qual caberá recurso, dirigido à autoridade competente, no prazo de cinco dias, com efeito expensivo. A autora do projeto, em sua justificação, apresenta dados relacionados à subrepresentação das mulheres na política e à violência sofrida por aquelas que se candidataram nas eleições de 2020, apontando a violência psicológica como o tipo mais recorrente e a internet como espaço onde essa prática mais teria ocorrido, seguido da campanha de rua. Se alienta que todas as mulheres são vítimas desse tipo de violência materializada em ataques como ameaças, ofensas, agressões, assédios, tentativas de homicídio e assassinatos. Contudo, frisa haver uma articulação de tais atos com racismo e LGBTfobia. Diante das negras, as lésbicas, as bissexuais, as travestis e as transexuais, constituem alvos preferenciais por interseccionário ou outros marcadores sociais. A Comissão de Constituição e Justiça destacou, no tocante de constitucionalidade formal da matéria, que ela se insere no âmbito de competência reservada aos Estados Federados, na forma do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, que é a iniciativa parlamentar e legítima, com respaldo no caput do artigo 65 da Constituição do Estado. Já a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres corroborou as ponderações trazidas pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, no tocante de oportunidade valiosa, trazida pela proposição e análise para se conscientizar o público em geral acerca das questões cruciais relacionadas à violência política e de gênero, e ratificou os argumentos contidos na justificação apresentada pela autora do projeto. Afirmou haver diversos dados e informações que confirmam quanto às questões de gênero associadas a variáveis como cor da pele, raça, etnia, sexualidade e religiosidade, dentre outras, conformam barreiras à presença e à participação das mulheres nos diversos passos da vida pública e constituem atributos subjacentes aos números estarrecedores relativos às muitas formas de violência praticadas contra as mulheres. Na perspectiva do mérito dessa Comissão de Direitos Humanos, reforçamos todos os argumentos exarados pelas comissões que nos antecederam, o motivo pelo qual o reproduzimos acima, grande parte do teor do parecer da Comissão de Defesa Gerida da Mulher que bem os consolida. Em face da realidade fática, cruel em episódios cotidianos marcados pela reiterada prática e diversos tipos de violência contra os corpos femininos, resta nos acrescentar apenas a igualdade entre homens e mulheres prescrita pela Constituição Federal, sobretudo no caput do inciso 1 do artigo 5º, que deve sempre nortear toda e qualquer ação e política pública, a fim de assegurar que essa igualdade prevaleça em todos os passos, tanto da esfera privada quanto da esfera pública. Tais apontamentos reiteram a pertinência ou valor e a tempestividade do projeto de lei 3.709 de 2022, conforme já asseverado pelas comissões precedentes. Outro sim, consideramos que o substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Defesa e Direitos da Mulher mostra-se consistente, objetivo e apropriado, contemplando não apenas a melhor técnica legislativa, conforme a adequação feita pela Comissão de Constituição e Justiça, mas também os aperfeiçoamentos relativos ao mérito da matéria. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.709 de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Esse é o parecer. Obrigada, deputado. Passa a presidência à deputada Beatriz Serqueira para colocar em votação esse parecer, que é de minha autoria. Boa tarde, presidenta. Boa tarde aos colegas parlamentares. O parecer está em discussão. Não há oradores ou oradoras inscritas. Encerro a discussão. Em votação, o parecer. Projeto de lei 3.709 de 2022, de autoria do deputado André de Jesus e relator deputado Cristiano de Silveira. às deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada André de Jesus. Obrigada, deputada. Agora, sobre a mesa. Projeto de lei de número 4.092 de 2022, turno único, que declara de utilidade pública a Associação Força do Bem de Durandé. Autor, deputado Cássio Soares. Aparecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação. Bastante inspirado pela nossa aula. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei de processo nominal. Salvo, emenda. Os deputados, cada um, por sua vez, respondem sim ou não, em branco. Conforme queiram votar a favor ou contra. Em votação, como vota o deputado Cristiano da Silveira? Voto sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Como vota o deputado... Não, não. Eu, deputada André de Jesus, voto sim. Aprovado. Projeto de lei. O projeto aprovado. Salvo, emenda. Em votação, a emenda número 1. Deputado Cristiano da Silveira, como vota? Favorável. Deputada Beatriz Serqueira, como vota? Favorável, presidenta. Aprovado. Aprovado as emendas número 1. Em turno único. Isso aqui já é outro? Aprovado em turno único o projeto de lei de número 4.092, de 2022, com a emenda número 1. Aprovado. Projeto de lei de número 1.353, de 2023, turno único, declara de utilidade pública a organização LGBT de Muriaé, com sede no município de Muriaé, autor, deputado Cristiano de Silveira. Aparecer pela aprovação, relatora, deputada Bela Gonçalves. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei de processo nominal, como vota o deputado Cristiano da Silveira. Voto sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidenta. Eu, deputada Andréia, voto sim. Está aprovado. Projeto de lei... Você vai me registrar, por favor. Projeto de lei de número 2.019, de 2024, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Quilombo Gaia, com sede no município de São Gonçalves do Pará. Autor, deputado Fábio Avelar. Aparecer pela aprovação. Relatora, deputada Andréia de Jesus. Passo à presidência, deputada Beatriz Serqueira, para colocar em votação o parecer, que é de minha autoria. Em discussão, Encerrada a discussão, em votação o projeto, como vota o deputado Cristiano da Silveira. Voto sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidenta. Deputada Andréia, voto sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei de número 2.041, turno de 2024, turno único, declara de utilidade pública a Associação Quilombola de Produtores e Agricultores Familiares de Tejuco, Agui... Aquipa... Aquipafete. Concede... Aquipafete, é isso. Concede no município de Januária. Autora, deputada Lenia. Aparecer pela aprovação. Relatora, deputada Andréia. Em discussão. Então, encerra essa discussão e votação 1. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim. Vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidenta. Voto sim. Eu, deputada André, voto sim. Aprovado o parecer do projeto de lei. Vota sim. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência, a deputada Beatriz Serqueira, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão 10.771, de 2024, de autoria das deputadas André de Jesus, Bela Gonçalves, Leninha e dos deputados. Betão, Celinho do Citrocéu, Cristiano Silveira, Jean Freire, Leleco Pimentel e professor Cleiton, que seja realizada audiência pública para debater possíveis violações de direitos dos povos e comunidades tradicionais em decorrência da publicação do decreto 48.893, de 11 de setembro de 2024, que dispõe sobre a consulta livre e prévia informada de que trata o artigo 6º da Convenção 169 da OIT. Requerimento de comissão de autoria das deputadas André de Jesus e Ana Paula Siqueira, de número 10.563, que seja encaminhada à Comissão de Gênero e Igualdade Racial, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Tribunal Superior Eleitoral, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, à Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais, ao Observatório de Direitos da Democracia do Ministério Público de Minas Gerais, à Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Coordenadoria Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, à Defensoria Pública de Minas Gerais, à Procuradoria Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, à Comissão Especial de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da UAB, à União Brasileira de Mulheres, à Universidade do Estado de Minas Gerais, à Diretoria Universidade dos Direitos Humanos, da Pró-Reitoria de Distensão da Universidade Federal de Minas Gerais, ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais, ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais, à Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, à Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, ao Ministério das Mulheres, à ONU Mulheres Brasil, às notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que teve por finalidade debater os direitos das mulheres, os avanços e desafios no enfrentamento à violência política de gênero e à violência moral e sexual no serviço público, e a acolher a comitiva da missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos para Conhecimento. Querimento de comissão, 10.619, que foi encaminhado às mesmas instituições... Requerimento de comissões... Requerimento de comissões... Requerimento de comissão 10.690, de 2024, esteja encaminhada ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre quais providências estão sendo adotadas para absorver a demanda de exames criminológicos no Estado, decorrentes da exigência desses exames para fins de progressão de regime de pena imposta pela Lei nº 14.843, de 2024. O referido requerimento dele voou-se da audiência pública realizada por esta comissão no dia 11 de setembro de 2024. Requerimento de comissão, 10.691, esteja encaminhada ao prefeito Ribeirão das Neves, pedido de informações acerca do motivo da ausência de formação de todas as equipes de saúde psicossocial no município após habilitação junto à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. Requerimento 10.692, esteja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a pedir de providências para normatizar os fluxos e parâmetros a serem adotados pelas comissões técnicas de classificação a fim de elaborar o PIR, de modo que as conclusões sejam no sentido de quais intervenções devem ser feitas e não a mera chancela de apto ou inapto, instituindo um procedimento padrão para todas as unidades prisionais. O requerimento 10.620 é encaminhando às mesmas instituições do requerimento 10.619 o link com o inteiro teor da primeira reunião conjunta desta comissão com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que teve por finalidade debater os direitos das mulheres e os avanços e desafios do enfrentamento à violência política de gênero e à violência moral e sexual no serviço público e acolher a comitiva da missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Requerimento também de autoria da deputada Andréa Jesus e da deputada Ana Paula Siqueira. O requerimento 10.693, de 2024, é quer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, pediu de providências para cumprir a exigência de que a ocupação dos cargos de diretores gerais e setoriais das unidades prisionais ocorra por profissionais que tenham formação técnica, conforme estabelecido na Lei de Execuções Penais, artigo 75, inciso 1. O referido requerimento derivou-se da audiência pública realizada por essa comissão em 11 de setembro de 2024. Requerimento 10.694, também derivado da mesma audiência pública, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, pediu de providências para viabilizar a realização de concurso público para adequar o dimensionamento de servidores nas equipes de saúde e psicossocial no sistema penitenciário do Estado, tendo em vista que muitas unidades estão com o número extremamente reduzido de profissionais disponíveis para adequado atendimento às pessoas privadas de liberdade. Requerimento 10.695, que teve derivado da mesma audiência, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pediu de providências para apurar denúncia de que o diretor da 15ª RISP, Bruno Santos, da cidade de Teoflotone, que está respondendo a processos por violações, não foi afastado do seu cargo de diretor. Oriundo, derivada da mesma audiência, é o requerimento 10.696, para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pediu de providências para aumentar o número de refeições de quatro para cinco para os custodiados do sistema prisional do Estado, bem como para seguir a orientação de oferta de alimentação, conforme disposto na Resolução 3 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. oriunda da mesma, derivado da mesma audiência pública, é o requerimento 10.697, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pediu de providências para proibir a prática de exposição ao sol das pessoas privadas de liberdade nuas, o que tem causado queimaduras graves, conforme denúncia apresentada na audiência pública realizada por essa comissão em 11 de setembro de 2024. também derivado da mesma audiência pública, é o requerimento 10.698, para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para regulamentar a utilização do spray de pimenta nas unidades prisionais do Estado, tendo em vista denúncias de que está sendo utilizado de forma indiscriminada e excessiva. São esses os requerimentos de autoria da deputada Andréa de Jesus, que estão em votação. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada. Suspeito o trabalho por alguns minutos. Verificado a ausência de coro, encerro os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.